Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Flor de Lis faz longa declaração de amor ao pastor Anderson do Carmo. Não consigo me acostumar a viver sem você. A deputada é investigada como o mandante da morte do ex-marido. Investigada como o mandante no assassinato do pastor Anderson do Carmo, a deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, postou uma longa declaração de amor na tarde desta quarta-feira, dia 16, para o seu ex-marido, morto dentro de casa, em julho do ano passado. Meu nem, sinto tantas saudades. Não consigo me acostumar a viver sem você. Até tento, mas não consigo. Fazemos quase tudo juntos. Sinto sua falta ao meu lado. Tem sido muito difícil viver sem você, diz um trecho da declaração da parlamentar. Flor de Lis é investigada como peça fundamental e possível mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo. Recentemente, uma bomba foi jogada na casa de uma das testemunhas, e a polícia acredita que tenha sido uma forma de intimidar a declarante que teria a relação afetiva com um dos filhos da deputada. Veja na íntegra a declaração. Meu nem, sinto tantas saudades. Não consigo me acostumar a viver sem você. Até tento, mas não consigo. Fazíamos quase tudo juntos. Sinto sua falta ao meu lado. Tem sido muito difícil viver sem você. Mesmo o tempo passando, jamais será o suficiente para que a dor da sua ausência diminua. Meu nem, meu amor, você segue vivo dentro de mim. Um ano e três meses longe. Parece uma eternidade. Mas o que me acalma é a certeza de que mesmo que você não possa voltar, um dia eu vou poder ir até o seu encontro. Sei que preciso continuar e não deixar a felicidade fugir de vez da minha vida. Mas as saudades que sinto de você me deixam paralisada. Você foi embora, meu amor, e levou também uma parte de mim. Deus tem sido meu refúgio, minha força, meu socorro. Em Deus tenho depositado minha confiança. Vou lembrar de você todos os dias e em todas as situações que eu viver e você continuará vivo através de mim e da nossa família. Sempre te amarei. Nem até um dia. xalom galera. Fica de olho no canal que logo logo a gente tá voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e alguma notícia de relevância para o momento. Tchau, tchau.